Cara, quando eles vão chegar, quero começar essa intervenção logo. Ô, Trey, por que tá tão animado com a intervenção do Victor, hein? Porque pela primeira vez, eu tô do outro lado, cara. Oi, aê! Fala aí, mano. Aí, cara, aí, aí. Você não percebeu que aqui já tá fechado? Malcolm, sou eu, Marty. Eu sei que é você, eu tô fingindo que não te conheço, cara. Vai se trocar, moleque. Ei, ei, deixa de gente, cara. Eu tenho o estilo dos manos com atitude. Do Ice Cube. Você parece um pavão dourado tentando se mostrar. Pra que tudo isso, Marty? Ei, cara, eu só... Deixa pra lá. Marty? É você mesmo? Pode querer, gata. É que lá na quebrada me chamam de Big Mar. Esse é um look bem diferente do que você tava usando mais cedo. É, é, aquilo foi porque me pegou com a minha roupa de tribunal, saca? O cara mau aqui foi pego por fazer malvadeza. É como ver um elefante tentando dançar balé. Você tem que andar com um gangsta como eu, porque eu sou silencioso. Como um gato manhoso. Então, esse malvadão pode me levar até em casa? É claro. Como diz a música, aqui estou mais um dia. Onde é que tá? Bom, eu menti pra você. Não tem algodão doce. Eu não sabia. Qual é, cara? Eu tinha que te trazer pra sua intervenção de algum jeito. Victor, a gente sabe o que você passou. E essa é uma chance de você contar pra todo mundo como se sente. Vocês não ligam pra como eu me sinto. Quando olham pra mim, tudo que vem é o Victor Cracudo. Quer saber? Já chega, pessoal. Primeiro precisamos parar de chamar ele de Victor Cracudo. Tá bem? Vício é uma doença, não é quem ele é. Tá. Olha, Victor. Eu sei como é sentir que ninguém te entende. Eu me senti exatamente assim quando eu voltei do Iraque. Peraí. É veterano também? Sou. Eu sei muito bem como fica difícil se ajustar à vida civil, estresse, pós-trauma, age em cada um de nós diferente, mas precisa saber que você não tá sozinho. Eu não pedi pra ninguém se preocupar comigo. Mas nós estamos todos aqui. Dave, fala do plano. Escuta, não foi fácil e... Bom, eu fiz um monte de ligações. Todas as vagas de reabilitação estão ocupadas nos hospitais de veteranos da região, mas eu consegui encontrar uma vaga pra você há uma hora daqui em Loma Linda, se... você estiver pronto. Olha, nós estamos todos dando muito duro pra trazer você de volta ao velho Victor. Notícia importante, Calvin. O velho Victor se foi. Eu deixei ele lá no Afeganistão. A única coisa que eu trouxe foi dor. Meus pais morreram. Eu perdi meus amigos. Eu me perdi. A única coisa que me ajuda com a dor? Drogas. Aí, Victor. Meu pai tá tentando te dizer que... Eu sei o que ele quer dizer. Mas eu não quero ouvir agora. Victor, eu juro que se sair por essa porta, acabou pra mim. Victor. Qual é? 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 Tchau.